Boa noite. A alfabetização é um direito básico e um fator essencial para o desenvolvimento humano. No Brasil, a necessidade de erradicar o analfabetismo está expressa na Constituição Federal. No entanto, mesmo com os recentes avanços sociais, ainda temos uma população de mais de 13 milhões de analfabetos. Mais grave, de acordo com o IBGE, a taxa de analfabetismo, que vinha caindo desde 1997, estacionou. O problema afeta principalmente as pessoas mais velhas e a região Nordeste. Como enfrentar o problema do analfabetismo no Brasil? É o que vamos discutir hoje no Opinião Pernambuco. E para falar sobre o assunto, convidamos Antonieta Trindade, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, e Irandé Antunes, professora do Departamento de Letras da UFPE. Você pode participar do debate enviando perguntas para o e-mail opinião tvu, arroba gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo twitter, arroba opinião.pe. E lembramos que não apenas perguntas, o seu comentário, a sua opinião, também são muito bem-vindos. Bem, boa noite. Boa noite. É um prazer estar com as senhoras aqui. O analfabetismo, ele vem sofrendo várias revisões, o termo vem sofrendo várias revisões nos últimos anos. E hoje, qual é a melhor maneira de compreendermos o termo analfabetismo? Eu queria começar com a Irandé, professora Irandé. O conceito de analfabetismo tem sofrido uma ampliação. Durante muito tempo, ela foi vista sob uma ótica bastante mecanicista e reduzida, em que alfabetizar alguém era deixar essa pessoa em condições de decodificar, de conhecer as letras, de saber extrair de uma série de sinais gráficos, não é? Saber relacionar sinais gráficos aos sons da linguagem oral. Uma concepção que era bastante limitada, porque reduzia, de fato, o ato de ler a uma decodificação pura e simples. Hoje, o conceito de alfabetização é visto, inserido num outro bem mais amplo, que é o conceito de letramento. Hoje, já se fala até em letramentos, que é a inserção do sujeito, da pessoa, no mundo da escrita, no mundo da informação veiculada pela escrita, o que amplia bastante. Entender, essa mudança se dá a partir de que momento? É a Unesco que estabelece uma reconfiguração para o entendimento do termo analfabetismo? Em que momento? No momento do processo de alfabetização ou no momento histórico? No momento histórico, isso é uma coisa recente? É, é mais ou menos recente. Isso, inclusive, vai alterar nos índices, na forma de você medir os índices de alfabetização e de analfabetismo. Altera bastante. Altera não só os índices, mas também até a forma de conduzir o processo de alfabetização. Porque antes se pensava que, digamos, a criança seria alfabetizada a partir dos sete anos, a partir dos cinco anos, ela era alfabetizada na escola. Antes de ser alfabetizada, é como se a escrita não existisse. O que é que se propõe hoje? Que se propõe uma inserção da criança, mesmo não alfabetizada, ou do adulto, não alfabetizado, no mundo da escrita. Que ele possa manusear, que ele possa lidar com materiais escritos de diferentes naturezas, de diferentes tipologias, entende? E que seja capaz até de, muitas vezes, de não ser alfabetizado, mas reconhecer uma palavra. E mais, a alfabetização vista numa ótica mais reduzida, era um processo que começava e findava, digamos. No final do primeiro ano, a criança era considerada alfabetizada e pronta, sob esse aspecto, digamos assim. Hoje, essa alfabetização ou esse letramento é um processo que não para nunca. Ou seja, nós estamos constantemente nos letrando, ainda mais ampliando essa nossa inserção no mundo da escrita e fazendo da escrita uma atividade cotidiana, diária. Por exemplo, a pessoa que escreve um enunciado simples sobre a vida dela, mas ela não consegue ir além disso, ela não consegue, por exemplo, fazer uma interpretação mais profunda de um determinado conteúdo. Pelo que eu tenho visto, isso enquadraria essa pessoa num conceito de analfabeto funcional. É exatamente isso. Vamos ouvir agora a palavra da Antonieta. Veja, a realidade que nós encontramos na educação básica é de muitos jovens nessa situação do analfabetismo funcional. Nós... Que escrevem, conseguem ler algum texto, mas... Não conseguem interpretar... Entender. Entender, compreender aquilo que escrevem, aquilo que lêem. Então, nós chegamos a uma situação que, mesmo no ensino médio, nós recebemos estudantes nessa condição. Então, acho que isso... O problema que nós vivemos hoje do crescimento do índice de analfabetismo tem relação com o fato do Brasil ser um país com profundas desigualdades sociais. Apesar de tudo o que foi realizado nesse período mais recente e todos os avanços que nós tivemos, esses avanços ainda significam uma gota d'água nesse oceano da desigualdade social no país. Exato. E aí a gente vai estar falando sobre as causas, o que é fundante hoje para a gente ter um quadro de analfabetismo ainda muito acentuado. A gente vai aprofundar esse ponto e só para a gente encerrar essa primeira parte aqui do programa, onde estamos tentando ter um entendimento mais claro, tem um outro termo que é muito utilizado, Irandê, que é o termo de iletrado, iletrismo. A gente fala de analfabeto funcional, fala de iletrado. E aí, qual é a diferença? O de letramento, o termo bem usual é letramento, que supõe exatamente a superação dessa alfabetização que consiste puramente em saber, como eu disse, decodificar. Ver umas letras e juntar essas letras e dizer que palavra está ali. Mas, primeiro, a leitura não é uma atividade corriqueira em sua vida, na vida desse alfabetizado. E, além disso, ele não tem capacidade, não consegue entender ou compreender um texto mais complexo, um texto escrito numa linguagem mais formal, menos usual, ou um texto de um gênero mais distante daquilo que ele está habituado a ver no dia a dia. E, sobretudo, o analfabeto funcional, como você falou, que seria o não letrado, que seria esse não inserido no letramento, ele é alfabeto, ele sabe ler, mas a leitura não é uma atividade do seu dia a dia. Nós temos algumas pesquisas e a gente vai trazer esses dados daqui a pouco, para que a gente possa fazer algumas análises, mas antes eu queria citar aqui um pensamento do Paulo Freire. Ele diz, para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma chaga, nem uma erva daninha a ser erradicada, nem, tampouco, uma enfermidade, mas uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. E aí já aquilo que Antonieta começava a colocar. Não é por acaso que nós temos analfabetismo em nosso país, Antonieta. Assim, na verdade, se nós observarmos, por exemplo, o crescimento da renda do povo brasileiro no último período, o próprio salário mínimo que saiu, que hoje chega a 300 e poucos dólares, diferentemente do que era anteriormente. Mas, apesar disso, a maioria da população que ascendeu teve, tem um rendimento de, no máximo, um salário mínimo e meio, enquanto a concentração de renda aumentou nesse período. Então, a desigualdade social, acho que é um elemento que leva à exclusão dessa parcela da população. O fato de nós não termos ainda uma reforma da educação no Brasil que garanta à maioria do nosso povo o direito ao conhecimento, porque a escola pública não garante que o filho do trabalhador que está ali na escola pública concorra, por exemplo, no mesmo nível, com as mesmas condições do filho daqueles que integram a parcela que tem maior poder aquisitivo. E eu acho que exemplos nós temos muitos. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação, até o momento, não foi aprovado. Ele esteve na Câmara, agora está no Senado, e as alterações que são propostas no plano elas são propostas pelos senadores muito no sentido de reduzir o investimento nas escolas públicas, na educação pública. Então, quer garantir o financiamento para a educação, seja pública ou privada. Então, o fato de nós não termos um plano é um problema sério. O fato de nós termos um combate desde 2008 ao piso nacional do magistério, que foi aprovado, sancionado pelo presidente Lula, nesse momento, todos os governadores... Que nem é tão alto. Não, 1.500 e alguma coisa para um professor que tem a formação em nível médio. Aqui em Pernambuco, o professor que tem graduação no início da carreira ganha 5% a mais apenas, 1.660 e poucos reais. Então, veja, os governadores estão tentando mudar a forma de reajuste do piso, que, na verdade, vai retirar toda a concepção do que era o piso, porque o piso existiu para recompor o salário dos professores. Então, se você tem um salário desse, você necessita ter um outro vínculo, na verdade, porque você não vai sobreviver como professor numa jornada de 40 horas recebendo 1.500 reais. Aí você passa a ter dois vínculos, cada vez mais... Ou três. Ou três. Ou três. E cada vez mais você tem menos tempo para se dedicar à sua formação. Aqui, por exemplo, em Pernambuco, nós estamos vendo dois problemas que eu considero gravíssimos. O primeiro é a dificuldade que o governo tem imposto para aquelas pessoas que querem fazer mestrado, cursar o mestrado, o doutorado. Nós temos garantido na legislação a liberação para o curso e mesmo passando por cima dessa legislação, o governo agora só está liberando para o dia da aula, inclusive para quem faz o curso em outro estado. Então, mostra que essa política de formação não existe. Isso é fundamental para melhorar a educação. São realmente muitos pontos aí para a gente analisar. E tudo passa por política pública mesmo, por vontade política de fazer com que essa educação adquira uma outra cara, que ela tenha um nível que possa, de fato, refletir nesses números que são tão preocupantes e dos quais a gente vai falar. Aí eu volto a palavra para Irandé. Irandé, não é suficiente o aluno estar na escola. É preciso que a escola, exatamente, ela tenha condições de fazer com que esse aluno não esteja lá apenas com o objetivo de aprender a assinar o seu nome e a ler um texto básico. É preciso que a escola tenha a preocupação de que lá o aluno dê um salto para que fuja dessas estatísticas do analfabeto funcional. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Ou melhor, é inteiramente por aí. Quer dizer, não basta só que a escola tenha meios. Ela precisa ter meios para realizar os objetivos a que ela se propõe. E esses objetivos devem ser os mais amplos possíveis, que é a formação da pessoa e a formação integral, no caso específico em relação à língua escrita, a formação de um leitor. Não é pura e simplesmente aprender a ler. Mas o objetivo maior da escola deve ser formar o leitor. E a prioridade da escola no ensino da língua deve ser desenvolver as competências em leitura e escrita. Como se forma esse leitor a que a senhora se refere? Pois. No dia a dia, em todos os detalhes, inclusive antes de o aluno entrar na escola, já há um leitor em formação. Uma formação que pode não acontecer pelas razões que ela mostrou. Ou seja, o próprio ambiente familiar não favorece a inserção da criança, digamos, no mundo da escrita. Não há livros em casa, a criança não manuseia, não folheia um livro, não tem contato com a língua escrita, não há alguém que lê para ela. Essa leitura que a senhora se refere não é a leitura restrita ao livro. Não. É a leitura holística em todos os sentidos. A mais ampla possível. É dos livros, das revistas, dos altidórios, dos cartazes... Do cinema. Do cinema. Da televisão. Da televisão. Que nem sempre fazem o seu papel devidamente. Incluindo e com grande destaque para a literatura. Então, uma criança que entra na escola sem essa experiência prévia de inserção no mundo da escrita, no mundo da leitura, terá muito mais dificuldade do que uma outra que já com um ano, um ano e meio, dois anos, tem alguém que lê para ela, tem livrinhos em casa, entende? Faz programas de visita a bibliotecas, bibliotecas, a livrarias, manuseia. Às vezes, já conhece a historinha toda pelas figuras. Tudo é isso que se chama de letramento, inserção, entrada do sujeito no mundo da escrita. Porque pode acontecer de uma pessoa ser alfabetizada, saber ler, mas nunca ler. Entende? Quer dizer, a leitura não faz parte do cotidiano, ou não é uma atividade corriqueira da sua vida. Entende? Então, há uma competência que não chega a se desenvolver. Nós precisamos fazer um intervalo, sei que a Antonieta está querendo falar um pouquinho, e a gente lembra que você pode participar do programa, enviando perguntas e comentários através do telefone 34236836, pelo e-mail opinião tvu, arroba gmail.com, e também pelo twitter, arroba opinião pr. A gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é analfabetismo. Participam do debate Antonieta Trindade, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Irandé Antunes, professora do Departamento de Letras da UFPE. Bem, tem uma pesquisa do INAF que diz que um em cada quatro brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática. Ou seja, aí dá uma conta de quase 50 milhões de pessoas que não dominam. Se é um em quatro, o país tem 200 milhões, e esse número é estarrecedor. 50 milhões de pessoas nessa situação. Antonieta? Na verdade, mesmo quando se chega agora a um contingente de mais de 13 milhões de analfabetos, já é... Em muitas pesquisas, você recebe a informação em percentual e aí o percentual tira um pouco essa realidade de como o problema é grave. E nesse caso, no Brasil, isso é um problema gravíssimo. E quando o Irandeta estava falando sobre a questão da leitura, nós temos uma situação que a maior parte das escolas não tem sequer biblioteca. Então, esse espaço de leitura a escola não oferece. As escolas integrais, que são tão divulgadas, são escolas onde você tem acesso nos dois turnos ao mesmo tipo de conteúdo. Então, você não tem uma escola que possibilite a formação mais multilateral do adolescente. Então, muito importante, por exemplo, para a leitura, é você ter acesso às artes, né? Você ter a literatura, você ter espaços na escola, né? Onde você possa ter grupos de teatro, onde você possa ter acesso à música. Eu estudei nas séries iniciais na escola pública, nós tínhamos aula de música na escola, né? E essa não é a realidade das escolas. E acho que um problema grave que nós temos e que leva a esse contingente é uma visão que prevalece na maior parte dos gestores de que o problema da educação é um problema de gestão. Então, é necessário pensar a eficiência, a eficácia, a produtividade, premiar aqueles que são os melhores e isso resolve o problema da educação. Com isso, a questão do projeto político-pedagógico fica em segundo plano. Ele não está em debate na maior parte dos estados, porque a visão que veio do mercado de trabalho, né? Veio das fábricas, na verdade, para a educação pública foi essa visão de que o problema é a gestão. Se a gestão for resolvida, melhor a educação. Se resolvemos a gestão, vamos melhorar os nossos índices do IDEB. A realidade tem mostrado que esse não é o problema central da educação pública no Brasil. Se temos esse quadro atual é porque muita coisa deixou de ser feita ao longo dos anos, né? E aí é óbvio que é preciso haver um esforço coletivo da sociedade, das famílias e do Estado no sentido de se... É, como tudo. É, de se buscar um outro quadro. O quadro atual é que é preocupante. E por isso que a gente está trazendo esses números para ter um entendimento de por que chegamos a esse Estado. uma das possibilidades, quer dizer, algumas das possibilidades são essas que você mesmo, Antonieta, está colocando. Quer dizer, se falta, esse tipo de ausência pode ter sido muito responsável pelo quadro atual em que vivemos. E aí tem, por exemplo, um dado aqui da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do PNAD, né? A taxa de analfabetismo que vinha em queda desde 97 apresentou alta na pesquisa de 2012. 8,7% da população acima de 15 anos foi considerada analfabeta, incapaz de escrever um bilhete simples em seu idioma segundo o IBGE. Corresponde a um contingente de 13,2 milhões. Quer dizer, são realmente dados assim que nos preocupam. E por mais que a gente queira fugir desses dados, eles são importantes como balizadores para poder a gente ter um entendimento desse quadro que está aí. Deixa eu dizer uma coisa a você. O processo de municipalização do ensino, onde o Estado repassa as turmas do ensino fundamental nas séries iniciais e finais para o município numa visão pragmática de que é melhor, já que o município também pode assumir, eu vou passar, repassar. É melhor? É melhor para o Estado, porque aí você passa ali as turmas, passa os professores também e o que ocorre? Esse processo de municipalização faz com que muitos municípios recebam aquelas turmas sem ter condições de garantir o funcionamento das escolas. Nós temos o exemplo de uma escola em Limoeiro que foi municipalizada em anos anteriores e hoje acabou. A escola é uma ruína. Esse processo de municipalização também faz com que muitos estudantes saiam da escola. O ano passado nós levamos uma luta lá no sindicato muito grande para que uma escola que fica na Imbiribeira não fosse municipalizada. Porque no turno da noite nós tínhamos turma de educação de jovens e adultos e a gerência regional e a gerência regional dizia que não havia problema. Podia fechar aquela escola passar para o município e os alunos desse turno iam estudar na outra escola na Imbiribeira. Você olhando assim você diz poxa mas não é o mesmo bairro? Ocorre que a distância de uma escola para outra é enorme além de que o percurso à noite é extremamente perigoso. Nós conseguimos manter as turmas noturnas mas os estudantes que estavam lá adultos senhores senhoras diziam que se a escola se aquelas turmas fossem fechadas eles iriam abandonar a escola porque aquela escola ficava numa área onde eles residiam e para eles era assim um fácil acesso para aquela escola. E só um detalhe eu acho que nesse plano da municipalização também tem uma questão que a escola ela tem toda uma construção que você de repente retirar aqueles estudantes aqueles professores dali para localizar em outra escola isso não é a mesma coisa de você ter um comércio e mudar o seu comércio da rua ali existem vínculos vários vínculos tanto para os estudantes como para os professores então acho que isso é um processo que tem afastado também muitos adolescentes muitos adultos das salas de aula e esse processo de municipalização. esse tema está tão em voga que possivelmente a gente deverá retornar com ele aqui no Opinião Pernambuco mas já que você tocou nesse assunto aí eu pergunto a Irandé quer dizer a questão está na municipalização ou manter em nível de estado ou o que vai se fazer ou se repensar o modelo pedagógico das escolas se pensar a política de ensino como que se relaciona com os professores de que maneira esses professores eles são estimulados são incentivados a crescerem e crescer junto com os alunos pois quer dizer eu acho que me parece que a solução não é municipalizar ou não quer dizer isso faz parte do processo mas anterior a isso ou mais amplo do que isso existem outras questões básicas fundamentais não é? por exemplo que leitura e escrita sejam uma prioridade ou seja a prioridade se a gente quiser ser enfático a primeira prioridade ou a prioridade maior quer dizer a escola a primeira preocupação da escola deveria ser deixar os meninos os alunos lendo e escrevendo e sabendo efetuar digamos assim as operações básicas de matemática até que série até que série até que série não esse ensino de leitura e escrita não vai até uma determinada série quer dizer ele tem que saber ler até para ele garantir a promoção do desenvolvimento dele porque a leitura básica é fundamental para que ele possa inclusive se desenvolver não é? ampliar seu repertório de informações em todas as áreas é básica é fundamental tem ocorrido de o aluno chegar no final do ensino fundamental ainda sem saber ler e escrever e hoje a reprovação ela também não é uma política praticada nas escolas porque a leitura e a escrita em que momento o aluno já deve ter esse conhecimento básico para que ele possa deixar de ser considerado o analfabeto porque na prática na prática se você examinar nos detalhes a leitura e a escrita não são prioridade até mesmo sei lá nas aulas de língua muitas vezes antes de a criança aprender a ler já vem uma preocupação metalinguística por exemplo de ensinar definições ou de as classificações as várias classes gramaticais com os nomes que tem não é? e muitas vezes as atividades de escrita são em cima dessas habilidades muito mais metalinguísticas do que linguísticas não do uso da língua não é? mas formar frases formar frases a partir de determinadas categorias gramaticais ou ler um texto de literatura ou não mesmo às vezes um poema para tirar dali os substantivos para grifar os adjetivos quer dizer isso não é a leitura que desenvolve não é aquela leitura que Paulo Freire propunha a leitura que me leva à leitura do mundo e que me leva à participação na construção desse mundo não é essa leitura e só uma coisa eu vejo que há uma grande omissão da sociedade da sociedade como um todo assim de a gente considerar como normal entre aspas normal natural aceitável previsível que os meninos digamos pobres ou os meninos da escola pública não aprendam a ler isso parece natural parece normal uma vez uma professora me dizia assim mas Herandé você sabe a dificuldade que as crianças que os meninos da escola pública tendem a aprender a ler quer dizer eu ficava assim como se essa dificuldade fosse alguma coisa genética o menino pobre geneticamente ele já está programado para não saber ler não há causas desde aquelas de que eu falei antes mesmo da alfabetização aquele letramento que aquela inserção do sujeito no mundo da escrita uma inserção paulatina gradativa que começa com um ano dois anos e que vai se ampliando não é? então há uma responsabilidade social muito grande aí de omissão mesmo de considerar que esse problema não é seu entende? quando muito é um problema da escola e aí eu tenho posses e posso pagar a escola para o meu filho e o resto que essa saírandia é uma visão preconceituosa e que a gente detecta tanto nas pessoas que estão do outro lado que estão na privada a gente detecta também entre professores o que é muito grave então se a gente se o próprio professor que está inserido no contexto com a responsabilidade de contribuir para se dar um salto nessa qualidade se ele tem essa visão isso é problemático mas também não é por acaso que alguns têm essa visão e aí quando Antonieta traz a questão traz a questão do tratamento que é dado a um professor da rede pública em nível estadual em nível municipal essa pouca valorização esse percentual que você colocava de 5% por uma qualificação em nível de especialização em nível de mestrado enfim isso é uma coisa realmente que vai refletir lá na base desse ensino veja como é cruel como é cruel no momento em que nós consideramos que a raiz do problema é o menino que é pobre entende e que não tem competência para aprender a ler nós nos eximimos de que? de procurar as causas dentro da própria escola e fazermos a nossa parte exatamente e dentro da própria escola dentro desse processo de formação de professores porque a gente acha que a causa são eles e aí são eles que não querem são eles que não se interessam entende? são eles que não têm ambição que não têm projeto não é? mas também que estímulo a gente dá e que digamos assim qual é a necessidade que a escola promove no aluno uma necessidade que ele verá satisfeita se ele aprender a ler quer dizer quais os ganhos ou as vantagens que a escola apresenta para que a criança se sinta seduzida ou se sinta estimulada a aprender a ler muitas vezes o estímulo é imediato é aprender a ler para o dia da prova aprender a escrever para o dia da prova a gente vai precisar fazer um intervalo eu queria somente estender isso também para a situação dos nossos jovens e adultos quando a gente fala nos programas do EJA a gente tem pessoas que também não tiveram oportunidades de frequentar uma sala de aula e ter um desenvolvimento na área do conhecimento que espera conseguir dar esse salto exatamente nesses programas que estão sendo lançados aí mas até que ponto esses programas eles são eficazes eles estão cumprindo devidamente o seu papel então a gente deixa esse questionamento para o próximo bloco lembrando que você ainda pode participar do programa enviando perguntas ou a sua opinião através do telefone 34236836 pelo e-mail opinião tv ou arroba gmail.com e também pelo twitter arroba opinião p só dois minutos e a gente volta com os de africanos o opinião pernambuco está de volta o tema de hoje é analfabetismo e aí no bloco anterior a gente disse que falaria sobre o EJA eu pergunto a Antonieta Qual a diferença entre EJA e o ensino regular? Na verdade, a educação de jovens e adultos deveria seguir um outro currículo, deveria garantir a esse adulto que vai para a escola uma certa relação entre a realidade que ele vive no seu mundo do trabalho, na sua idade adulta e aquela formação. E, infelizmente, isso não acontece. Acho que não existe ainda uma política instituída pelo Ministério da Educação para melhorar a qualidade da educação de jovens e adultos. Gostaria também de dizer que, como ela falou sobre a questão de uma certa omissão da sociedade, eu penso que há vários fatores. Acho que, no meu entendimento, o legado mais nefasto do neoliberalismo no Brasil foi exatamente o fato de uma parcela da sociedade encarar a exclusão social como natural. Isso, como uma fatalidade. Então, o mesmo processo de universalização do ensino que trouxe, hoje, 97% dos estudantes estão no ensino fundamental. Então, trouxe essa maioria da população para a escola. Conjugada a esse legado do neoliberalismo, da saída individual, de achar que a exclusão é natural, faz com que a mobilização atinja setores minoritários da sociedade. A nossa luta é para ganhar toda a sociedade para a compreensão de que, se nós queremos ter um país desenvolvido, nós precisamos garantir ao nosso povo o direito constitucional à educação. Já que tocamos aqui, ainda que rapidamente, nesse ponto da educação do adulto, de jovens e adultos, eu queria trazer novamente o Paulo Freire. Em 64, quando ele propõe um programa nacional de alfabetização, dentro do governo João Goulart, ele tinha todo um ideal. E esse ideal, depois, ele foi cerceado por conta do próprio regime militar, da ditadura que veio, e pôs abaixo, todo aquele ideal de Paulo Freire. Até que ponto a gente sofre ainda os reflexos do impedimento de uma aplicação mais adequada, mais correta e mais universal, em nível de Brasil, do método Paulo Freire de educação de jovens e adultos? Irandé. Pois é, analisando a visão de Paulo Freire, a percepção que ele tinha do que seria ensinar, do que seria educar, coincide com essa percepção que se tem hoje de uma alfabetização ampla, que é essa inserção, que seria tirada da exclusão, essa inserção do sujeito no mundo da escrita, de forma a ele poder participar, tanto recebendo quanto dando, quanto contribuindo. Então, a gente vê a perspicácia que ele teve, a argústia que ele teve para ver, para adiantar, digamos assim, um conceito que seria desenvolvido, o quê? 40 anos depois, que é exatamente esse do letramento. Não é? É ensinar a ler no sentido de decodificar, ver uma palavra escrita e reconhecer e traduzi-la, digamos assim. E outros programas não tinham a mesma característica, como, por exemplo, o Mobral. Pois. O que ele queria era que esse homem que aprendesse a ler, aprendesse a fazer dessa leitura um meio de construção do mundo, de construção de melhoria da sua situação social, de melhoria da situação social da coletividade, portanto, um instrumento de desenvolvimento. Era isso que ele queria. Nós estamos realmente aqui com o nosso tempo curto. Queria fazer um registro de que nós convidamos a Secretaria de Educação. Tem aqui uma pergunta, porque não temos um representante, nós convidamos, mas o pessoal da Secretaria falou que não poderia participar por suas próprias razões. E uma pergunta aqui para Irandé. Qual o seu sentimento em ensinar num país que não leva a sério a prática pedagógica? É que eu acredito que a gente pode, dentro das nossas possibilidades, tentando fazer alguma coisa, mudando, alertando as pessoas para ver determinadas coisas que elas não conseguem ver ou não puderam ver. Eu não acredito em fatalidade, como não acredito nem em mágica, nem em milagre. Eu acredito num trabalho continuado que pode ser feito. Eu acho uma oportunidade como essa da maior relevância. Sempre digo que a questão da educação é tratada muito dentro das universidades ou dentro das secretarias, dentro dos... à volta dos birôs técnicos. Entende? Mas não há um debate público em que essas questões da educação fossem trazidas à tona, assim, com profundidade, sem preconceito, com fundamento científico. Eu acredito no trabalho do educador. Acredito. Tem um comentário de Clarissa Davares. Eu sou professora do Estado. A verdade é que temos, tanto no âmbito estadual quanto municipal, um trabalho alienado. Não conseguimos participar de uma formação continuada devido a um parco salário. É preciso olhar com mais cuidado para a categoria, afinal, somos agentes transformadores. Essa é a opinião da Clarissa. É que, na verdade, em primeiro lugar, a escola que nós temos hoje ainda é a mesma escola do século XIX. Então, é uma escola que não encanta os estudantes nem os professores. Além disso, com o processo de precarização do trabalho do professor, hoje em dia, os nossos melhores quadros que saem da universidade não desejam seguir a carreira do professor. Porque, assim, concreto para todos que nós lutamos o tempo inteiro para garantir direitos, depois para manter os direitos que garantimos. Não temos ainda nenhuma política de valorização. A própria possibilidade de você ter mais de um vínculo se deu exatamente nesse processo de precarização. Quando nós devíamos caminhar para ter a dedicação exclusiva, eu devia ganhar um salário digno para lecionar em um único sistema de ensino. No mesmo nível de um professor que ensina em uma universidade. É, e até que na universidade os salários também caíram muito, né? Eu queria dizer uma coisa que eu acho importante. Eu acho que nós, professores, devemos ter consciência desses problemas todos. O nosso trabalho não é valorizado, temos péssimas condições de trabalho, etc. Devemos ter consciência plena disso. Agora, que a consciência desses problemas não nos paralise, entende? Que esses problemas não sirvam de desculpa, está entendendo? Para a gente não agir, não fazer, não ir abrindo brecha nesse caminho, criando, inovando. Pelo contrário, se há problemas e se eu tomo consciência desses problemas, Eu tenho o que fazer, eu tenho o que lutar, eu tenho uma motivação para empreender. E nós temos exemplos maravilhosos. É, resistência ativa, né? No meio da categoria a gente tem exemplos que são fantásticos. Agora, o importante é só registrar... Um comentário de Solange, Regina, permita-me trazer mais esse comentário, que a gente vai continuando aqui, é de Peixinhos. Como educadora, eu concordo que a leitura não é incentivada. Como consequência, os alunos têm grande dificuldade para interpretar textos. Parabenizo o programa pelo debate que está, inclusive, me ajudando a perceber que devemos ter um maior comprometimento com esses estudantes. Sobre o que ela estava falando em relação a essa questão da tentativa de alterar essa realidade, da necessidade de lutar, nós estamos agora às portas da 2ª Conferência Nacional de Educação. Houve a primeira conferência em 2010 e vários municípios e estados realizaram conferências com a presença de professores, do pessoal da universidade, de estudantes. Então, há muitas tentativas. Acho que nós lutamos para reverter essa situação. Agora, precisamos lutar com a consciência de que é um quadro extremamente grave a situação ainda da educação pública no Brasil. Aqui, a pergunta da Rita de Cássia. Considera que o analfabetismo é um tema extremamente importante. Segundo a última pesquisa, o índice do Estado de Pernambuco teve um aumento. Por que os gestores públicos não estão presentes no debate? Realmente seria importante que a gente faça que é uma representação, mas como a gente já falou ainda há pouco, o pessoal falou que não poderia. Tem o Orlando Araújo, que passou pelo e-mail. Eu acredito que político nenhum teve ou terá interesse em possuir uma população letrada, que era apenas que o indivíduo aprenda a assinar seu nome e votar. Se for letrado, haverá complicações no resultado nas urnas. Se a educação fosse levada a sério, o ensino básico seria prioritário para qualquer região do país. O Brasil vai continuar sempre analfabeto. Todo incentivo dado é simplesmente direcionado a um fundo eleitoreiro. Exemplo disso é a esmola da Bolsa Escola. Alguém quer falar sobre isso? É, veja, só uma coisa. Eu acho que esse comentário que ele faz deve nos remeter à necessidade de existir uma reforma política no Brasil. Nós temos hoje uma representação parlamentar que não corresponde à representação da sociedade. Nós temos um congresso com poucos trabalhadores, por exemplo, com poucas mulheres, com poucos negros, que é a representação real da sociedade. Então, acho que nós devemos sair do discurso de que política é tudo igual, ninguém presta, e temos que fazer uma reforma política para garantir que a população, de fato, tenha assento no legislativo. E acho também que nós precisamos, nesse sentido, apontar para a necessidade de fortalecer a nossa luta, porque não existe transformação social, não existe projetos avançados aprovados, se não ocorrer uma mobilização popular. Acho que as manifestações de junho apontaram um pouco para isso, embora tenha uma certa complexidade, mas quando o povo foi à rua, o Plano Nacional da Educação foi logo para a pauta para ser discutido. Aí o pessoal parou um pouquinho a mobilização, aí está lá já paralisado novamente. Certo. Nós tínhamos aqui umas perguntas, quer dizer, temos algumas perguntas, de alguns temas que, inclusive, já foram tocadas aqui, alguns pontos, como, por exemplo, a Albânia do Camaragibe, com a opinião sobre a ação do governo em transferir as escolas do Estado para o município. A gente já tocou nesse assunto. Tem uma da Elisabeth, a que as senhoras atribuem as taxas de analfabetismo em Pernambuco. E aí também isso já foi, de alguma forma, tocado aqui no programa, que me parece ser um problema muito parecido em todos os lugares. Pois é. Há vários fatores, não é um fato apenas, são vários. Então, pronto. Então, temos agora apenas um minuto para encerrar e eu queria que vocês dessem, assim, pouquíssimas palavras, uma mensagem final, para a gente, consideração final mesmo para a gente fechar o programa, pensando ou acreditando que seja possível realmente haver uma mudança de salto, de qualidade na questão da educação aqui em Pernambuco e no Brasil. Eu vou retomar o discurso dos participantes para dizer que eu acho que não é benéfico, assim, nem mesmo o discurso de que o Brasil vai continuar, entende? Sem encontrar solução para a área da educação. Quer dizer, uma coisa assim, meio, como eu disse, fatalista, entende? Eu preciso, eu prefiro acreditar que, aos pouquinhos, ou com a participação cada vez maior de todos, com a mobilização social, entende? Com a nossa ação, com a nossa contribuição, seja falando, escrevendo... Podemos produzir, podemos promover essa mudança. Bem, infelizmente, nem a Antonieta vai poder falar mais agora nesse programa de hoje, mas com certeza aparecerão outras oportunidades. Então a gente agradece a vocês, agradece a você de casa também, que participou, que esteve na sua poltrona, acompanhando o programa de hoje. A todos, uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho